No dia todo azul, eu paro pra olhar uma placa na rua. Pari, farmácia, supermer, supermercado, super legal, aprendi a ler. Eu vim aprendendo, brincando, construir, aprendendo, brincando. Um caminho aprendendo, brincando, pra fazer um mundo melhor. Eu vim aprendendo, brincando, construir, aprendendo, brincando. Um caminho aprendendo, brincando, pra fazer um mundo melhor. Num dia todo azul, eu paro pra olhar uma placa na rua. Pari, farmácia, supermer, supermercado, super legal, aprendi a ler. Eu vim aprendendo, brincando, construir, aprendendo, brincando. Um caminho aprendendo, brincando, pra fazer um mundo melhor. Eu vim aprendendo, brincando, construir, aprendendo, brincando. Um caminho aprendendo, brincando, pra fazer um mundo melhor. Um caminho aprendendo, brincando, brincando. E aí